Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou disponibilizar para vocês mais duas skins bem legal aí, DJ. Olha essa daí, a Hercules DJ Control Air. Olha que bacana essa skin, meu amigo DJ, bem pequenininha, é um DJ console aí, bem legal, né, DJ? Olha que legal. Então, olha isso, DJ, que legalzinha a skin. Para você, meu amigo DJ, muito bacana, muito legal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo DJ já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais dicas do nosso virtual DJ. Vamos para a apresentação da nossa skin DJ. Então, é isso aí, meus amigos DJs, estamos aqui na tela do nosso virtual DJ e eu vou disponibilizar para vocês hoje mais duas skins bem bacanas, DJ. Olha aí, é essa, Hercules Control Air e também temos essa daqui, Pioneer X DJ RX, meu amigo DJ. Então, depois que você fez o download e fez a instalação, só colocar, mover lá para a pasta do virtual DJ e skins, não tem segredo. Você vem aqui na nossa engrenagem, bacana, e agora você vem aqui em interface. Pronto, meu amigo DJ, aqui está a nossa Hercules. Vamos ver essa skin, olha que legal, essa skin, bem bonitinha, né, meu amigo DJ, fala a verdade. Então, agora vamos dar uma passeadinha nessa skin aqui que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Olha que bacana. Então, vamos clicar aqui no playzinho, olha aqui o joguinho, animado, joguinho bem legal. Olha aí, como você pode ver, DJ, ó. Muito bacana, né, meu amigo DJ? Olha aí, skinzinha funcional, como você pode ver, ó, bem legal. Aqui temos até a marcação da CPU, quantos porcentos ela está de consumo aqui, ó. Tá marcando 11, 10%, isso aqui é legal, em conferência aqui, ó, para você estar por dentro. Muito legal, essa skin, né, meu amigo DJ? Olha aqui, temos também aqui uns headphone, olha aí, que bacana. Aqui temos esses pads, eles vão, ele vai marcar para você os loops. Loops de quarto tempo aqui, ó. E você pula a música aqui, a faixa, ó. Muito legal, né? Olha aí, temos aqui o nosso pitch band, para mais e para menos. Aqui temos o nosso sync, olha que legal, meu amigo DJ. Então, se eu quiser dar uma aceleradinha, eu posso clicar aqui, ó. Vou diminuir. Uma setinha aqui. Temos o nosso pitch. Bem longo, hein? Muito legal, né, meu amigo DJ? Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, é isso daí, meu amigo DJ. Essa daqui é a Hércules DJ Control Air. Olha que legal, essa skin. Tá bom? Aqui também temos a nossa biblioteca, bem pequenininha aqui, né? Mas tá aqui, dá para você dar uma passeadinha aqui, depois você dá um confere nessa skin aqui, tá bom? Vou deixar para você linkado aí na descrição do vídeo, ó. Temos aqui a parte de vinhetas também. Temos o nosso FX. Se você quiser aplicar o FX aqui, ó. Você deixa linkado aqui. Olha aí. Vamos ativar. Vamos ativar também aqui. E aqui é o nosso loop, meu amigo DJ. Bem legal, né? O loop, né? Não temos a parte de hotkey, o que poderia ser aqui nesses pads. Aí ele colocou aqui, sample, aqui os FX, né? E aqui temos os loops. Poderia ser os kills aqui, né, meu amigo DJ. Os hotkey, né? Mas a skin tá aí. Você faz um teste para ver se você gosta da skin, tá bom? Então, meus amigos DJs, aqui está o botão de configuração aqui para você mudar de skin. Você pode clicar aqui, meu amigo DJ. Bacana. Olha aí, você pode ver em interface. E agora vamos aqui testar esta próxima skin aqui, ó. Olha que legal, Pioneer, XDJ, RX, full, completinha para você aqui. Skin bacana também, meu amigo DJ. Vou deixar para você linkado essas duas skins, tá bom? Olha aí. Dando uma zapiadinha aqui. Vamos ver aqui. Tem a marcação de kill normal. Olha aí que legal. Funciona também o joguinho. Muito legal, né, DJ? Aqui temos os valores de estar desligado. Aqui temos o nosso botão sync, tá? Acendendo aqui, tá bom? Aqui temos os nossos loops. Vamos testar o loop aqui para ver se ele entra normal, DJ. Olha isso. Cliquei. Vou clicar novamente. Olha aí, DJ. Ele fez o loop bacana para nós, tá vendo? Se eu quiser diminuir o loop, eu posso vir aqui, não posso? Saí do loop, volta para o loop. Olha que legal. Aqui, bacana. Muito legal, né? Você pode adiantar a música. Olha isso. Aqui é o nosso botão reverse. Olha isso. Pode soltar. Slip mode. Slip mode aí. Bem legal, né, DJ? Pitch look. Aqui você pode travar os pits. Vamos testar aqui, DJ, para ver. Vamos aqui no sample. DJ Cleverson, tá gostando, né? A skin também, bem funcional, bem legalzinha. Aqui temos esses monitores aqui. Legal, né, DJ? Então é isso, DJ, apresentando para vocês mais uma skin aí, para você. Tá certo? Bem legal a skinzinha. Aqui temos a nossa janela de configuração. Olha aí, DJ. Aqui temos a nossa página. Aqui também temos, olha aí, outra página para você colocar aqui, ó. Tá vendo? Mudando aqui embaixo, DJ, ó. Olha lá. Que legal. Muito bacana, né, meu amigo DJ? É a skinzinha aí para você dar uma. Confere, meu amigo DJ. Olha aqui em cima aqui, ó. É aquela toda funcional? Tem algumas partes que ela só está aqui. DJ, mas ela não ativa os botões, tá bom? Então, mas você dá um confere aí na skin, DJ. Se você gostar, você pode ficar com a skin, meu amigo DJ. Lembrando que eu vou deixar o link dessa skin para você na descrição deste vídeo, tá certo? Bem legal, né, meu amigo DJ? Muito bacana, muito legal. Então é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe para vocês aí mais uma dica bacana para o nosso Virtual DJ. Hoje eu apresentei mais duas skins para você. Lembrando que eu vou deixar o link dessas skins para você fazer o download e fazer o confere aí, DJ. Para ver se você vai gostar das skins. Se você gostar, você deixa instalada no seu Virtual DJ, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, meu amigo DJ, já sabe, deixa aquele like. Inscreva-se no canal para receber mais dicas da nossa Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri